As redes sociais do povo evangélico estão se vindo para a briga. E pasmem vocês para mostrar nudes. O senhor está exagerando? Eu estou terminando o mês de outubro com três famílias aqui da igreja destruídas. Porque a irmã só quer estar agora na academia. E posta. Aí a outra só quer estar naquele negócio que fica bronzeada, né? Aí, puxa aqui o peito. É o cão, irmão. É o cão, irmão. Evangelizar não evangeliza. Fazer uma oração não faz. Vou ficar só com as mulheres não, vai para os homens também. Estão tudo doidos. Não é pecado fazer uma academia. Não é pecado fazer uma caminhada. Não é pecado, tem que cuidar do corpo. Mas não esqueça que você é sempre a habitação do Espírito Santo de Deus. Nós estamos com a cultura do mundo e estamos querendo ser abençoados. Cadê a consciência da palavra? Cadê a consciência da responsabilidade? Não é pecado ir à praia. Não é pecado comer churrasco. Não é pecado pizzaria. Não é pecado, irmão. Nós não estamos, sabe? Fechando. O que é isso? Não é isso. Salvação é luz, irmão. Mostra o teu corpo para o teu marido. Mostra o teu corpo para a tua esposa. Destrói filho, destrói filho, destrói família, acaba com tudo. Isso é demônio, irmão. E as portas vão se fechar. Porta de trabalho, porta de emprego, porta financeira. Porque Deus não vai estar dando bênção a você para você ser uma peça anticristã. Deus não vai fazer bênção na tua casa para você ser treva. Desconverte.